Olá, pessoal, estou aqui para lançar o desafio Voz à Obra 158. Já estamos chegando aos 160, em breve. Bom, temos um texto interessante aqui de lançamento de produto alimentício, junto com uma, não chega a ser uma promoção, mas tem um espírito meio promocional, porque fala do produto, fala do ponto de venda. Então, tem um espírito de promoção, mas não é um varejo explícito, não é um varejo daqueles hard sell, que é venda forte e dura. Bom, a avaliação das gravações a gente vai fazer, como sempre, na próxima quarta-feira, que é dia 23. O destaque, ou os destaques, a gente publica na segunda-feira, dia 28. E no dia 26, sábado, não nesse próximo, não depois da manhã, mas no outro sábado, nós temos um workshop presencial programado, que sempre é um evento interessante, porque você que participa tem oportunidade de fazer textos legais, tem oportunidade de ser dirigido por mim, ao vivo. Eu acho que isso agrega bastante no desempenho da sua locução, porque sempre tem alguma coisa para passar, sempre tem alguma coisa que você está fazendo, não tinha pensado nisso, enfim, é bem interessante. E ainda tem o Vagas, quer dizer, se alguém que está me assistindo aqui estiver interessado, a gente vai deixar depois aqui na descrição do vídeo, alguns contatos para quem estiver interessado entrar em contato com a gente para receber informações, se já não recebeu, se não está na nossa lista, não está no mailing, não recebeu, então a gente vai deixar aí na descrição do vídeo algumas informações sobre o workshop. Vai ser no sábado, dia 26. Bom, como eu falei agora há pouco, o texto não é exatamente promocional, mas ele é um lançamento de um produto num ponto de venda, então isso tem o seu espírito mais promocional, não é um varejão, mas tem um pouco esse espírito. E, como todo produto alimentício, sempre tem algum detalhe, alguma característica desse produto que geralmente se liga com o sabor, com o prazer de comer, então isso, em alguns pontos do texto, precisa passar. Então isso a gente vai falar mais tarde, lá no final da live, eu faço a direção do texto e vamos trabalhar esses detalhes. Bom, você que está chegando agora, como faz para participar? Como faz para ter o texto? É muito fácil, é só entrar em vozaobra.com barra hashtag desafio, inscreve seu e-mail lá, você vai receber do sistema de envio um e-mail, abra esse e-mail, porque assim o sistema entende que você se inscreveu e você não é spam, porque geralmente as pessoas que se inscrevem e não respondem o e-mail, não abrem o e-mail, o sistema não recebe aviso, considera aquilo como spam e... Ah, não recebi, não recebi, é porque às vezes vai para o spam. Sem contar que o seu próprio e-mail pode ir para o spam, pode ir para, no caso do gmail, pode ir para a barra, desculpa, barra não, é para a aba promoções. Bom, então, entrou, se cadastrou, vai receber enquanto está vigindo, vigindo é uma palavra seríssima, né? Enquanto o desafio está vigente, você recebe, se inscrevendo nesse período, recebe o texto que está valendo. Depois, quando eu faço a avaliação, aí a gente troca o e-mail, então você se inscreve e fica aguardando o próximo desafio. Bom, o que mais? Aí você recebeu o texto, gravou, ou viu essa live, ou assistiu o post, que esse live vira um post, assistiu o post, viu como é que é a direção, grava em qualquer meio, pode ser gravador digital, pode ser computador, pode ser celular, não tem, não importa a qualidade do som, importa a qualidade da interpretação. Então você pode gravar em qualquer desses meios, aí isso vai resultar num arquivo digital, sonoro digital, aí você pega esse arquivo e joga no SoundCloud, na sua conta do SoundCloud. Quem não tem conta no SoundCloud, é só abrir a conta soundcloud.com, é de graça, e aí você pega a sua gravação, joga, faz um upload para o SoundCloud, assim que terminar de fazer o upload, você, antes de sair, tem que salvar. Quando você salva, você acaba tendo a sua gravação com um link, que é a localização onde ela está, esse link você copia, que é www.saudcloud.com, barra o nome do seu arquivo, e aí você pega esse link e copia nos comentários do post que essa live vai virar. automaticamente está participando. Não adianta colocar duas vezes, porque colocou uma vez, eu vejo, eu não ouço dois arquivos da mesma pessoa, então não adianta mandar dois, mesmo que faça dois diferentes, não, é um só, é um só. colocou nos comentários do post, aí na quarta-feira que vem, eu ouço a gravação, e faço uma avaliação, e faço uma live no final da quarta-feira, para comunicar o que eu ouvi, o que eu achei, quem se destacou, quem não se destacou, quem não foi tão bem, por que que não foi tão bem, então isso aí é uma coisa que a gente conversa sempre na live de quarta-feira, na live da avaliação. Você já deve ter ouvido que a gente tem uma pré-avaliação, que é o Desafio Plus. O que é o Desafio Plus? Você faz a sua gravação, e antes de colocar no post do desafio, manda para mim, para eu dar uma orientação, uma sugestão de como pode fazer para melhorar e tudo mais, isso você tem que investir 57 reais para poder ouvir essa opinião a respeito da sua gravação. Geralmente eu peço para a pessoa regravar, peço para mostrar para mim de novo, antes de postar, e aí se há necessidade, dá uma ajustada, então o que tem aparecido são boas gravações do pessoal que participa do Plus, porque você trabalha em cima dele, ouve algum comentário que ajuda você a melhorar, e aí realmente aparecem boas gravações no post, porque não só porque o pessoal fez bem, mas também porque o pessoal não tinha feito tão bem, mas passou pelo Plus e ficou interessante a gravação. Então, é isso assim que funciona. O que mais que nós fazemos? Fora o desafio que é grátis, o desafio é grátis, o desafio Plus é que você tem que investir. No outro, no normal, é grátis, não paga nada. Agora, o que a gente faz no Voz à Obra? Nós temos um curso online, que é o Voz à Obra online, que é um curso de locução natural, que tem muitos detalhes, muita explicação de como que é, como é que você tem que fazer para a sua locução chegar lá, ter muito feedback. Então, outro dia eu estava vendo um post de um ex-aluno, e ele falou, ah, eu mandei 11 vezes. Realmente, ele mandou 11 vezes. Ele mandou, eu comentei, ele regravou, mandou, eu comentei, tudo isso pelo WhatsApp. Então, do dia, cara, não faz assim, aqui está a voz está muito alta, aqui está articulando, falando muito certinho. Enfim, cada vez que tinha alguma observação, eu fazia, então, no caso dele, foram 11 vezes, né? Isso é um, é bom explicar, porque as pessoas não entendem, às vezes, como é que funciona, e é assim que funciona no Voz à Obra online. Então, fora o Voz à Obra online, eu também faço mentoria, que era antigo Master Coaching. O que que são? São sessões individuais, comigo, que pode ser tanto online, como pode ser presencial. É lógico, presencial tem um custo adicional. Mas, para que muita gente fala, ah, eu não gosto de fazer online, para mim tem que ser presencial, tem que ver a pessoa. Então, agora, depois que acabou a pandemia e tal, a gente voltou a fazer presencial. Não só o, todos os serviços, né? Os portfólios, que eu não falei ainda, ia falar, portfólio, a gente pode fazer online ou presencial. A mentoria, tanto também dá para fazer online ou presencial. O curso Voz à Obra online é só online. E tem os workshops. Tem a versão online e tem a versão presencial, inclusive, essa aqui a gente vai fazer no dia 26, no sábado, que vem, não nesse, no outro, é um workshop presencial. O que mais? Então, esse é o trabalho do Voz à Obra. É assim que a gente tem passado os conhecimentos, tem passado as orientações, através desses meios, né? Do curso, dos workshops, da mentoria, e também do portfólio. Faça o teu portfólio, para você botar nas redes sociais, para mandar para cliente, tem algumas alternativas. Então, tudo isso faz parte dos serviços do Voz à Obra. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre o texto, né? Da Rede Fest e os postos Energy, queijo coalho. Por que queijo coalho? Porque era um lançamento. Geralmente, as redes de fast food, e essas que estão dentro de postos, principalmente aqueles que estão nas grandes avenidas, ou nas estradas, né? Geralmente, tem um postão de gasolina, e tem a sua rede de distribuição. Esse é o caso da Rede Fest, dos postos Energy. Então, o que que é isso? Como é que vai ser essa história? É uma coisa, é um produto alimentício, então, tem que ter aquele cuidado para falar, principalmente, quando falar das qualidades, qualidades do produto, qual é a qualidade que o produto chama mais atenção, quando ela dá água na boca. Então, é isso que, quando você falar, hum, agora você vai se derreter com essa nova opção de lanche, derreter é uma palavra chave aí, né? Até porque ela aparece no início e aparece no final, ela faz um link, ela fecha o ciclo, né? Então, começa com esse comentário, hum, agora você vai se derreter com essa nova opção de lanche. Chegou, né? Aí, ó, opa, chegou o queijo coalho na rede feste dos postos Energy. A delícia no palito, a delícia no palito volta a se referir àquela condição inicial de sabor de água na boca, né? É muito simples e rápido de preparar. E você faz lá, e você faz lá na hora, né? E se você faz lá na hora, você está explicando que isso é legal, é fácil de preparar, mas você não está fazendo em casa, você vai fazer lá na loja de conveniência, vai fazer na loja de conveniência. Aí, continua explicando. É só colocar o queijo coalho no forno elétrico, no forno elétrico da loja, e em três minutos, está prontinho para saborear. Então, em três minutos é rapidinho, é um, como eu sempre falo, bom, pelo menos, não sei se eu falei aqui alguma vez, aqui na live do desafio. Para meus alunos, eu falo sempre, toda vez que tem número no texto, ele é importante. Senão, ninguém teria colocado. Então, tem que deixar ele ter o seu destaque. Então, vamos falando, nesse caso aqui, do destesto. Então, é só colocar o queijo coalho no forno elétrico da loja, e em três minutos, está prontinho para saborear. Três minutos é um tempo recorde, sensacional, né? Você vê que eu falo recorde, não falo recorde, né? Que o correto da língua, da norma culta, da língua portuguesa, é recorde, né? Mas ninguém fala recorde. Não porque não existe. Existe, lógico, faz parte da norma, mas a gente prefere falar recorde, que é mais fluido, é mais coloquial, é mais oral, né? Do que escrito. Então, continuando, depois dessa desviada, passe, passe na rede, feste dos postos energy, e experimente fazer mais essa, experimente fazer mais essa novidade, né? Então, essa novidade é importante. Você vai se derreter com essa nova delícia no palito, né? Você vai se derreter, hum, você vai se derreter. Então, se você consegue fazer alguma alteração de voz, principalmente nessa parte, você vai derreter aí embaixo, e você vai derreter lá no começo do texto, isso vira uma marca da sua interpretação no texto. Então, isso marca o quê? A personalidade que você imprime na gravação. Isso é importante. Então, porque esse texto tem só esses pequenos detalhes, ele não tem, ele é criativo, né? Mas ele não deixa de ser um vídeo de lançamento promocional, né? Então, assinando. Queijo coalho na Rede Fest. Toda hora é hora do lanche. Então, toda hora é hora do lanche. Toda hora é hora do lanche, né? Então, tem várias formas de assinar, mas toda hora é hora do lanche. Não é assinatura pra mim, é apenas uma leitura, né? Então, tem que ser toda hora, tem que ter um charme aí. Toda hora é hora do lanche. Toda hora é hora do lanche, né? Ou seja, sempre tentar imprimir uma característica, imprimir uma personalidade na assinatura. Isso é legal e faz bem, né? Então, é isso. Quer dizer, é um texto que pede uma interpretação não tão simples, porque tem várias nuances, e é um bom exercício pra quem quer fazer gravações promocionais, principalmente, que tem o texto criativo, né? Que tem o texto inusitado. Esse é bem criativo, não é tão inusitado, mas tem o seu, né? Você vai se derreter, que é uma ligação com o que você vai fazer com o queijo dentro do forno elétrico, ele derrete, então fica gostoso. Então, tem que colocar essas condições na sua interpretação, mostrar, hum, você vai se derreter, é impressão, é uma coisa de sensibilidade, de sabor, isso tem que dar água na boca. Então, é isso. Eu acho um texto bem interessante, não acho que ele seja muito complicado de fazer, mas, acho que as pessoas que se dedicarem vão conseguir fazer um texto bacana, e aí a gente vai ter bastante coisa bacana para ouvir, eu tenho certeza. Então, é isso. Fico aguardando aí as gravações de vocês. Na quarta-feira, vamos fazer avaliação e não esqueçam que temos um workshop no sábado que vem, não nesse e no outro, e tem vaga ainda, então, se você está em dúvida, fala comigo. Está querendo fazer alguma choradeira? Por favor, fique à vontade. estou sempre aí disposto a conversar. Mas é isso. Então, eu aguardo as gravações na quarta-feira e... pós a obra!